A CIDADE NO BRASIL Queridos amigos e irmãos, depois do tempo do Natal, começamos o tempo comum. O Evangelho do segundo domingo do tempo comum descreve o encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. Quem é o discípulo de Jesus? Quem pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspectiva de João, o discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-lo aos outros irmãos. Num primeiro momento, o quadro situa-nos junto ao Rio Jordão. Os três primeiros personagens em cena são João e dois dos seus discípulos. Entretanto, apareceu Jesus. João viu Jesus que passava e indicou aos seus dois discípulos dizendo eis o Cordeiro de Deus. Ele sabe que a sua missão não é congregar à sua volta um grupo de adeptos, mas preparar o coração dos homens para acolher Jesus e a sua proposta libertadora. A expressão usada por João Batista eis o Cordeiro de Deus lembra o Cordeiro Pascal, símbolo da libertação oferecida por Deus ao seu povo prisioneiro no Egito. E agora define Jesus como o enviado de Deus que vem inaugurar a nova Páscoa e realizar assim a libertação definitiva dos homens. A missão de Jesus consiste, portanto, em eliminar as cadeias do egoísmo e do pecado que prendem os homens à escravidão e que os impedem de chegar à vida plena. Depois da declaração de João Batista, os discípulos reconhecem em Jesus esse Messias com uma proposta de vida verdadeira e seguem-no. Seguir Jesus significa caminhar atrás dEle, percorrer o mesmo caminho de amor e de entrega que Ele percorreu, adotar os mesmos objetivos de Jesus e colaborar com Ele na missão. A reação dos discípulos é imediata. Não há aqui lugar para dúvidas, para desculpas, para considerações que protelem a decisão, para pedidos de explicação, para procura de garantias. Eles simplesmente seguem Jesus. No segundo momento, o quadro apresenta-nos um diálogo entre Jesus e os dois discípulos. A pergunta inicial de Jesus, que procurais, sugere que é importante para os discípulos terem consciência do objetivo que perseguem, do que esperam de Jesus, daquilo que Jesus lhes pode oferecer. O autor do quarto evangelho insinua aqui, talvez, que há quem segue Jesus por motivos errados, procurando nele a realização de objetivos pessoais que estão muito longe da oferta que Jesus veio fazer. Os discípulos respondem com uma pergunta, Rabi, onde moras? Nela está implícita a sua vontade de aderir totalmente a Jesus, de aprender com Ele, de habitar com Ele, de estabelecer comunhão de vida com Ele. Ao chamar-lhe Rabi, indicam que estão dispostos a seguir as suas instruções. a aprender com Ele um modo de vida. A referência à morada de Jesus indica que eles estão dispostos a ficar perto de Jesus, a partilhar a sua vida e viver sob a sua influência. É uma afirmação respeitosa de adesão incondicional a Jesus e ao seu seguimento. E Jesus convida-os, vim de ver, convida-os a segui-lo, a aprender com Ele, a partilhar a sua vida. Os discípulos aceitam o convite e fazem a experiência da partilha da vida com Jesus. Essa experiência direta convence-os a ficar com Jesus. Ficaram com Ele nesse dia. Nasce assim a comunidade do Messias, a comunidade da nova aliança. É a comunidade daqueles que encontram Jesus que passa, procuram nele a verdadeira vida e a verdadeira liberdade, identificam-se com Ele, aceitam segui-lo no seu caminho de amor e de entrega, estão dispostos a uma vida de total comunhão com Ele. Num terceiro momento, os discípulos tornam-se testemunhas. É o último passo deste caminho vocacional. Quem encontra Jesus e experimenta a comunhão com Ele não pode deixar de se tornar testemunha da sua mensagem e da sua proposta libertadora. Trata-se de uma experiência tão marcante que transborda os limites estreitos do próprio eu e se torna anúncio libertador para os irmãos. O encontro com Jesus, se é verdadeiro, conduz sempre a uma dinâmica missionária. Meus irmãos, o Evangelho deste domingo diz-nos antes de mais o que é ser cristão. A identidade cristã não está na simples pertença jurídica a uma instituição chamada Igreja, nem na recepção de determinados sacramentos, nem na militância em certos movimentos eclesiais, nem na observância de certas regras de comportamento que nós chamamos cristão. O cristão é simplesmente aquele que acolheu o chamado de Deus para seguir Jesus Cristo. O que é, em concreto, seguir Jesus Cristo? É ver nele o Messias libertador com uma proposta de vida verdadeira e eterna. Aceitar tornar-se seu discípulo, segui-lo no caminho do amor, da entrega, da doação, da vida, aceitar o desafio de entrar na sua casa e de viver em comunhão com ele. Este evangelho sugere também que essa adesão só pode ser radical e absoluta sem hesitações. Os dois primeiros discípulos não discutiram o ordenado que iam ganhar, se a aventura tinha futuro ou se estava condenada ao fracasso. sem garantias, sem condições, sem explicações, sem seguros de vida, sem se preocuparem em salvaguardar o futuro, se a aventura não desse certo. salto. A aventura da vocação é sempre um salto, decidido e sereno para os braços de Deus. A história da vocação de André e do outro discípulo mostra ainda a importância do papel dos irmãos da nossa comunidade na nossa própria descoberta de Jesus. A comunidade ajuda-nos a tomar consciência desse Jesus que passa e aponta-nos o caminho do seguimento. Os desafios de Jesus ecoam tantas vezes na nossa vida através dos irmãos que nos rodeiam, das suas indicações, da partilha que eles fazem conosco e que dispõe o nosso coração para reconhecer Jesus e para segui-lo. É na escuta dos nossos irmãos que encontramos tantas vezes as propostas que o próprio Deus nos apresenta. O encontro com Jesus nunca é um caminho fechado, pessoal e sem consequências comunitárias. É um caminho que tem de me levar ao encontro dos irmãos e que deve tornar-se em qualquer tempo e em qualquer circunstância anúncio e testemunho. Quem experimenta a vida e a liberdade que Cristo oferece não pode calar essa descoberta, mas deve sentir a necessidade de partilhá-la com os outros a fim de que também eles possam encontrar o verdadeiro sentido para a sua existência. Encontramos o Messias. Deve ser o anúncio jubiloso de quem fez uma verdadeira experiência de vida nova e verdadeira e anseia poder levar os irmãos a uma descoberta semelhante. Que eu, que vocês, cada um de nós, possamos ter esta alegria de fazer com que outros através de nós possam encontrar o Senhor Jesus, segui-lo e amá-lo por toda a vida. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.